Você pode imaginar uma noiva onde algumas pessoas dizem assim, olha, o noivo está pertinho de chegar e a noiva se aborreça com esse assunto? É muito estranho, não? Você pode imaginar uma noiva onde as pessoas dizem, o noivo está se aproximando, está chegando o dia da vinda do noivo e a noiva diz assim, olha, para de falar esse assunto, o meu noivo vai demorar muito ainda. O que você acha de uma noiva assim? Muitas vezes em nosso canal nós colocamos vídeos que abordam a brevidade da volta de Jesus. Esse é um canal que aborda sempre profecias, esse é um canal que está sempre abordando a escatologia, a brevidade da volta de Jesus, os tempos, as profecias e para nós é um regozijo tremendo saber que está próxima a volta de Jesus. Vejam bem, eu sou um pastor, então eu não posso sair da Bíblia, né? Eu não posso ir contra a Bíblia. Jesus Cristo falou, eis que cedo venho. Os discípulos, o João, por exemplo, falou... Paulo também falou que o fim estava próximo, Pedro também falou que o fim estava às portas, Judas também falou a mesma coisa, Tiago também falou a mesma coisa. Então, meus amigos, quem sou eu como um pastor para falar para você alguma coisa antibíblica? O que eu posso falar tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, com o que os discípulos de Jesus falaram e com o que o próprio Jesus falou. Então, mais uma vez eu venho repetir, o noivo está próximo, o noivo está muito perto de voltar, o noivo está vindo buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia! E se esse assunto te irrita, se esse assunto faz com que você fique revoltado, acusando as pessoas que falam que Jesus está vindo de sensacionalista ou coisa parecida, então tem alguma coisa errada no seu coração. Quero deixar aqui para você, para você que não ama a volta de Jesus, quero deixar aqui para você que ama a volta de Jesus, você que chama essa volta de Jesus de bendita esperança, você que vibra, você que olha para o céu com saudade de Jesus, para você eu recomendo esse vídeo do canal Chequinax e eu quero que você assista esse vídeo, ele foi lançado ontem, me fez um bem muito grande, um homem que recebeu a visita de um anjo e o anjo lhe disse o seguinte, olha, a sua geração não vai morrer, a sua geração não vai morrer, porque o rei da glória está voltando, só com um detalhe, esse encontro desse anjo com esse homem que se tornou um pastor, esse encontro aconteceu em 1999, já faz aproximadamente 23 anos. Deus, o noivo está vindo, que a noiva se alegre, que a noiva entre em júbilo e felicidade indescritível, porque o rei se aproxima. Deus abençoe a você, meu amado, meu querido, e que o Senhor logo venha. Maranata, nos vemos no nosso próximo vídeo, acessa o vídeo de testemunho aqui abaixo na descrição, ok? Na descrição você vai assistir ao vídeo de testemunho de um homem que recebeu a visita de um anjo, tornou-se um pastor após essa visita e está há alguns anos proclamando que nós somos a última geração. Deus o abençoe muito, nos vemos em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.